Portugal é um país que eu conheço bastante. Todo brasileiro tem alguma familiaridade até pela colonização. Então, quando eu fui fazer a minha última viagem pra lá em 2018, não achei que ia encontrar algo muito novo. Lá eu fui saber em Portugal que tinha um esporte nativo, o jogo do pau. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu estou aqui na frente do ginásio mais antigo de Lisboa, 140 anos e vou mostrar pra vocês um esporte 100% português. Do meu lado aqui está o mestre, né? Você é o mestre Nuno, ele... você também é faixa preta de Karatê, né? Sou. Faixa preta de Karatê. Ele tem aqui um pedaço de pau na mão, o Nuno vai conversar com a gente e vai explicar um esporte que tem também quase 140 anos, Nuno, o jogo do pau. É mais antigo, não é mais antigo ainda porque é do tempo de... Podem começar? Eu posso... Ok? Pessoal, é muito mais antigo porque é do tempo da Idade Média. Tem tradições desde o tempo da Idade Média. O jogo do pau também é conhecido como esgrima portuguesa. Foi criado por camponeses que não se sabe exatamente a data, mas os primeiros manuais técnicos apareceram no século XIX. Esses camponeses desenvolveram um sistema de combate com o mesmo cajado que usavam para pastorear os animais. E é o que eles estão fazendo ali? Exatamente. Estão fazendo um combate de treino. Podemos chamar uma esgrima de pau. Você pode fazer, por exemplo, o box é uma esgrima de punhos, não é? Então, a esgrima lusitana é uma esgrima de pau. E é para bater mesmo no corpo. É, eu vou depois pegar, fazer uma exibição para que o Álvaro veja bem como. Ah, muito bom! Ok, guarda! O nome do jogo parecia piada de português, mas assim que eu entrei no ginásio, vi que a coisa era séria. Normalmente, uma técnica de combate, não é? O ideal é seguir uma boa defesa e fazer imediatamente o contra-ataque, para anular, porque senão o adversário vai entrar de mim sempre a bater, não é? Eu tenho que fugir, não é? Então, se eu conseguir fazer a defesa e o contra-ataque, não é? Eu consigo anular os outros ataques imediatos do adversário. O Nuno é pequeno, mas é rápido com pau. Agora, eu queria que você assegurasse aqui para você ver. Segura aqui na ponta e segura com a outra mão. Você tem força, que eu vejo o seu músculo. Então, vai segurar aqui que eu vou bater ali. Toda a pancada de jogo do pau não é à força de um músculo. Eu não preciso do seu músculo para fazer uma pancada forte, porque é feito com a rotação da bacia. E é tudo em descontração, ok? Ok? Tudo em descontração. Meu, a vibração da mão e o susto. Agora, alguém pode morrer com isso aqui, se pegar na cabeça. Pode matar. Pode matar. Pode matar, exatamente. E tem regra no jogo do pau? Pode bater em qualquer lugar ou na cabeça? Pode bater em qualquer lugar, não é? Claro que se eu estiver a combater com uma pessoa que sabe pouco, não é? Que tenha pouca experiência, não é? Eu tento, eu controlo, não é? Desvio um pouco, encurto. Ou seja, quer ver? Não tenha medo. Eu vou bater ali na sua cabeça, não é? Eu vou bater aqui. Opa! Mas eu posso... Putz! Eu encurto, tá vendo? Ok? Homem corajoso. Eu achei que ia, ele passou aqui. O bastão passava tão perto de mim, eu só imaginava se o mundo tropeçasse ou espirrasse no meio de um golpe era o fim do apresentador aqui. Agora, num campeonato ganha quem derrubar o outro, é isso? Não, porque no campeonato ele está protegido e os paus não são estes. São os paus de fibra, não é? E tem proteção em todo o corpo. E ganha quem bate, não é? Quem toca, quem toca. Que nem o esgrima, então. É, mas não é alto toque, tem que bater mesmo, não é? Tem que bater mesmo. Tem que ser uma pancada forte mesmo. Para ganhar, você tem que derrubar o gajo. O gajo tem que... Tem. E ele tem que se defender se não leva. Tá bom. Sabe o que é que diziam os meus mestres, Alvaro? Os meus mestres diziam assim, no jogo do pau, a culpa é sempre de quem leva. Sabe por quê? Porque o nosso defendeu. Olha lá, tá vendo? Vamos. Obrigado. O teu olhar está sempre para cima. Né? A concentração. Estamos sempre concentrados como se estivéssemos a combater a sério. Então ali você está numa batalha ali de dois ou três imaginários. A gente está a imaginar isso. Incrível. Então, para terminar, eu vou te mostrar como é que se pode combater contra três. Na realidade, só o Bruce Lee. Sabe quem era o Bruce Lee? Claro, eu ia falar do Bruce Lee. Ele matava todos. Matava todos. Caíam todos. Isso na realidade não é verdade. É completamente mentira. Quando você tem uma série de adversários bons, você não consegue domina-los a todos ao mesmo tempo. Então qual é a única hipótese que nós temos? É quando somos atacados por vários, tentar pelo menos não levar. E se conseguimos bater em algo é melhor. Mas tentar sobretudo evitar que eles se aproximem de nós. Que é isso que eu vou fazer. Eu tenho 66 anos. Isso é o sinal que quero acabar. Se for a Portugal, quem mais faz o jogo do Paulo? Neste momento, há muitos, sobretudo os países orientais das artes marciais. A China, o Japão, a Coreia, a Tailândia, etc. Fazem-se já há muitos anos com competições internacionais. Eu tenho um aluno meu, duas vezes que ele foi ao campeonato do mundo, foi campeão do mundo. Este ano o campeonato do mundo foi cá em Portugal. Veio gente de todo o mundo, desde Estados Unidos, Filipinas, asiáticos, todo o mundo. Estavam presentes para aí, assim uns 12 países diferentes. E ele voltou a ser campeão do mundo. No ano passado, mandámos, porque ele é por categorias de idades, mandámos aos campeonatos da Europa oito pessoas em categorias diferentes. Foram os oito campeões da Europa, em categorias diferentes. Olha... Bom, daí o Nuno me chamou para um treino. Como era só um treino, não uma luta, fiquei mais tranquilo. Vamos tentar fazer as duas. Passa por este lado, vai à frente e agora vai pelo outro. À frente, por aqui, por aqui, por aqui. Não, sempre a ponta para o chão. Vamos primeiro ensinar estas pancadas. Isso, de cima para baixo, ok? Ponta para o chão, mas tem que levantar os braços para não bater. E agora pelo outro lado. Isso, isso. Continua. Tem que trabalhar assim. Caceta, porrada no pé. Roda por aqui, ataca a alta cabeça. Outra vez por trás das costas. Eu assustei. Cheguei a pegar na cabeça dele. Vai, roda por trás das costas. Outra vez, por trás das costas. À perna. E agora roda, dobra as mãos e ataca ali. Esse. Tau. Espera. E aqui, né? Tau. Ah, por uma primeira vez até que não fui tão mal assim. Um. Tau. Dois. Tau. Três. Tau. Eu vou bater, já. Como ele se vai defender. Está aqui para e vamos lá. Então vamos lá, aqui. Cabeça. Vai, está pronto? Vamos atacar? Não, não, não. Não é antes porque eu bato pelo outro lado. É o mesmo tempo que eu bato, ok? Claro. Porque se você faz isto antes, então eu bato na perna, não é? Ou assim já está a mexer na cabeça. Vai. Ali. Ah! 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 dois, três, cabeça. É, rapaz, foi bom, né? Ele pegou uma, ó. Eu fiz, eu fiz... Você fez antes no tempo. Eu adorei o jogo do pau, uma novidade, né? Deve ser uma novidade pra vocês também. E o Nuno tá aqui em Portugal, no ginásio mais antigo aqui de Lisboa, né? Ginásio Clube Português, o clube mais antigo. E é um belo exercício, porque você sai daqui, ó, já tô... Já ficamos aqui quase 40 minutos. Exato. Ele tá suando, eu tô começando a suar e vale a pena. Eu aprendi mais uma coisa na vida, na hora do pau, ninguém ganha dos portugueses. Ok? Saúde! Esquerdo e direito e saúde. E obrigado. Muito bom. Já curtiu o canal? Aproveita para curtir agora, clica no sininho para receber notificações. Até a próxima.